MÚSICA eu amo esse carro, cara, essa corelinha, esse maluco tem bom gosto, irmão, você deve assistir meu vídeo, porque você falou, e aí, dub, dub, seu lindo e gostoso, quero te dar, foi isso que ele falou, eu traduzi, é mentira, ele e esse maluco tem bom gosto pra carro, viado, ele e esse maluco tem bom gosto pra carro. Mano, o bagulho tá fortinho, véi. Caralho, na moral, tem uns carrinhos fortes saindo aqui em volta, na moral, eu pensei que ele ia puxar de lado ali, eu pensei que ele ia vir pra cá, aí é ruim, né? Ele não passou no limite da via, tá dentro da lei. Ah, Gabriel, caralho. Cara, entre em frente. Pô, irmão, dois Maverick, você vai deixar de gravar o meu Velocirco de Maverick? Foram três super esportivos, irmão. Três esportivos vermelhos. Que isso aí, tá alongando pra jogar bola? Bom dia, quem sabe. Ele é da puta do GTRP, a gente tá jogando GTRP, rapaziada. Quem quiser assistir a live minha e do Japa jogando GTRP, vai lá no Instagram, arroba japa dummy e pergunta lá pra ele o link. Esse era o primeiro set dela, né? Ela tava toda feita. Olha a guerra aqui. Entrava aqui. Quem é você lá? Olha quem é essa. Vamos lá. Vamos lá. Aí sabe. Oi? Oi, tudo bem? Prazer, Rodrigo. Oi, como você tá? Eu quero saber com você. Tudo bem, mano? Tudo bem, mano. Tudo bem, mano. Tudo bem, prazer, tudo bem. Vem no lugar errado, caralho. Todo mundo vem daqui. Você vem de lá? Não, vai vindo aqui, mano. Sai aqui. Sai louco. Olha os inverso, sai. Não, vai vindo aqui. Oi, deixa eu te falar. Eu quase achei que ele era turbo. Oi? Quase achei que ele era turbo na hora que eu comecei a acelerar. Você quase achou? É, mas não achei não. Opa! Opa! Valeu! É o SI mais bonito do Brasil. Quem que é o mais feio? Calma, quem que é o mais feio? O que é o mais feio? Cara, você é que é lindo, velho. Ai, até o cara falando isso aí. Tá parecendo o Caio Castro, velho. Caio é bastante filme. Muito bom. É depois das drogas. É nóis, mano. É nóis, mano. É nóis. Obrigado. Assiste o seu canal lá, mó da hora. O seu jet. Agora vai sair de novo, meu Deus, e vai sair do dia de terça-feira e vai sair do dia de quarta-feira. Caramba! Coisa boa. Vou voltar com o meu pai. Vou começar a cobrar dele. Ai, sim. Agora eu gravei, porra. Fala de novo aí. Aonde que eu paro o carro, velho? Não tô achando, velho. Não faço ideia agora, velho. Tá lotado lá em cima. Caramba! Demorou, então. É nóis, né? É nóis. É nóis. Carro de verdade. Carro de ônibus. Carro de que, rapaz? Aquilo lá é up, velho. É vermelho. O bagulho é tesão, viado. Não, mas que frase você lançou? Se eu tivesse um up, eu jogava um V6 de acorde e colocava a tração traseira. Caralho! Aí a gente põe o Speed, velho. Nem vendo esse carro, nem o Speed. Porra. Vamos ver. Opa, a velocidade em pessoa. O cara deu uma até risada. O cara deu uma até risada. O que é que é um palão? Oi? Vamos comprar um palão e f***. Bora. 4.1. Não, pera. 4.1, 6 caneco, automático. Espeça tudo. De drift. É. Nossa. Você viu o detalhe na lanterna? Mano. Mano. Vai travar. Vai travar. Vai travar. Vai travar. Nossa, não travou. Esse golpe amarelo, aquele quadro tem que acabar. O dono desse golfe amarelo, falou que ele foi pro pé ficar bonito, ele colocou o escapamento saindo no capô. E agora o cheiro de álcool tem tudo na cara dele, ele não aguenta andar com o vidro aberto. O cara anda bêbado, toda vez que eu dirijo o carro, tá ligado? A cidade atrapalha? Não. Você teria carro socado assim? Não. Você quer que eu te dê uma socada? Não. Se bem que esse Voyage não tá socado, ele tá na altura certinho. Tá baixo. Tá bonitinho. Meu Voyage tá mais alto que esse. Já, 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 já. Já! Achei, já, já, já. Já, 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 já. Um, é, já. Claro, claro, acho que ele se não tá. Vale o vermelho, a gente tá de up Opa! 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 Gosto de você demais, mano Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado Tamo junto Gosto de você mesmo, de coração Você é da hora demais Valeu Opa! É isso Cadê o Roll? Cadê o Roll? Opa! 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 É um casal, cara Olha o povo Opa! Fala! Fala não Eu acho muito da hora ver mim no toque do bagulho, tá ligado? É bom demais O rolê de carro, acho muito louco Olha a coisa ali É bom de mim, cara Esse toque aí, rapaz Opa! 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 T Vai? É bom! É bom! Tchau! 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 Tchau!